Oi pessoal, eu tô aqui na horta de novo, então agora eu vou cuidar da minha horta, que ela tá muito caída, eu vou plantar tudo novo, vou plantar uma semente de rabanete e cada dia eu vou fazer uma coisa, vou reformar ela, então eu gosto de plantar tudo que eu gosto. Ô pessoal, antes que eu esqueça, inscreva-se no canal aqueles que estão entrando e obrigado por aqueles que se inscreveu, ou aí ativa o sininho e tudo divulgar melhor, compartilhe com seus parentes, seus amigos. Vamos começar? Prantar semente de, eu vou plantar semente de rabanete, que eu amo rabanete, adoro. Com 30 dias ele já tá de cabecinha. Então vamos lá. Já tá mais fundo, que eu já planto no lugar. Deve ficar. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tá. Tchau. Tchau 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 complicado, pegado no curral, pegou no curral, curti. Por uns 8 dias joga na água, todo dia jogava a água saindo tudo quanto é sujeito. Agora, eu vou colocar... Muito fácil de cuidar e ele dá rápido. Olha o barulho do avião. Olha que aviãozão mais grande. Nossa! Olha o tamanho dele. Será que é o que vai buscar a vacina? Olha, tem a tanta fresquinha. Quanto de bem. Pronto. Agora, eu vou jogar uma água. Coloquei o café. Coloquei o esterco. Agora, eu vou jogar a água. Isso aqui não precisa tampar. Só molhar. Bem molhado. Aí, eu molho de manhã e à tarde. Não tem nada. Até uns quinze dias. Aqui, olha. Aqui o rabanete. Sementinha. Eu vou colocar duas sementinhas. que ela dá com buraquinho desse. Porque se não nascer, uma, a outra nasce. Essa é tão miudinha. Vai dar. Colocar duas. Um alô e dá a outra pra... Um alô e dá a outra pra... Um alô e dá a outra pra... É. É muito. Foi muito? Tá muito? E aí? agora vou rotear de lado, vou passar a porta para lá a little one is Pronto, vou guardar essa aqui, depois eu vou plantar mais, eu não planto bem muito porque ele não tem espaço se tivesse espaço eu ia fazer canteirão, ele é muito grande vou cair, vou acelerar de um jeito agora vou molhar outra vir acho que era dois que ficavam assim, então é o outro que vai, tá indo atrás eu vou molhar, pessoal, já pratei, não preciso tampar, é só molhar vem molhar todo dia, deixa molhadinho, rapidinho dá-se aqui também, aqui eu prato, é um soltinho, vou decidir agora decidir agora aqui eu acho que eu vou plantar, eu não sei o que, vou ver outra coisa que eu gosto de plantar aqui também ainda tem um pedaço ali, dali eu vou completar ele deixa eu desocupar, porque eu jogava o nido tudo fora, agora eu não jogo mais não e aqui eu tô secando um esterco pessoal, galinha ó, secar nele pra me colocar nas batatas, nas plantas, tudo, depois ele secar aqui, eu vou juntar mais e aí Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, fica todos com Deus, tchau, um grande abraço